Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 56 do movimento Aprender Mais. Hoje, então, daremos continuidade à sequência didática Nossa Língua, etapa 4, atividade 4C e 4F, que é conhecendo os dígrafos e encontro consonantal. As atividades estão nas páginas 204, 205 e 206. Podem, então, já abrir o livro nas páginas, que nós já vamos começar. Então, aqui, só para a gente entender melhor, o dígrafo, pessoal, são grupos de letras que representam apenas um som. Por exemplo, nós temos aqui o LH, o NH e o CH, que nós escutamos um som só quando lemos palavras com essas letras. Aqui nós temos o exemplo de ninho, milho, cheio. Nós não escutamos o som individualmente, né? Da letra C e da letra H, ou da letra L e da letra H, ou da letra N e da letra H. A gente escuta um som só. Nho, lho, cheio, né? Nós escutamos apenas um som. Então, isso é um dígrafo, ok? Então, agora, nós vamos conhecer os dígrafos, olha. Nós vamos ler, novamente, o texto que nós lemos na aula passada, tá? E nós vamos observar que, nesse texto, nós encontramos vários dígrafos, ok? Então, vamos lá. Novamente, a festa é o Eomajor. Esse texto, como nós já lemos na aula anterior, ele é de Monteiro Lobato, está no livro Reinações de Narizinho, tá bom? E nós vamos ler, novamente, o texto. Então, vamos lá. Chegou a hora da festa. Dando a mão a Narizinho, o príncipe dirigiu-se à sala de bairro. Como é linda, exclamaram os nobres, lá reunidos, ao verem-na entrar. Com certeza, filha única da fada dos sete mares, o salão parecia um céu bem aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados do teto, buquês de raios de sol, colhidos pela manhã. Flores em quantidade, trazidas e arrumadas por veja-flores. Tantas pérolas soltas no chão, que até se tornava difícil andar. Não houve ostra que não trouxesse sua pérola, para pendurá-la num galho, num galhinho de coral, ou jogá-la por ali, como se fosse cisco. E o que não era pérola, era flor. E o que não era flor, era rubi e esmeralda, e ouro e diamante. Uma verdadeira tontura de beleza. O príncipe havia convidado só os seres pequeninos, visto ser também pequenino e muito delicado de corpo. Se um hipopótamo ou baleia aparecesse por lá, seria o maior dos desastres. Narizinho correu os olhos pelo salão. Não podia haver nada mais curioso. Beijourinhos de fracas e flores na lapela. Conversavam com baratinhas de flores no cabelo. Abelhas douradas, verdes, azuis, falavam mal das vespas de cintura fina. E canário cantando, e beija-flores beijando. Flores e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Narizinho e o príncipe dançaram a primeira contradança sobre os olhares de admiração de todos. Depois começou a grande quadrilha. Foi a parte que Narizinho mais gostou. Muito bem. Então aqui nós já entendemos o que são dígrafos, né? É o encontro de duas letras que formam um único som. Então quais são as palavras que nós conseguimos observar aqui no texto que são dígrafos? Vamos observar? Eu quero que vocês olhem para o texto, leiam o texto novamente com calma e marquem para mim quais são as palavras que nós temos aqui no texto que são duas letras que formam um único som, que são dígrafos. Pausem o vídeo e tentem achar. Pronto, conseguiram? Tem bastante palavra, né gente? Olha, nós temos aqui a palavra filha, mas nós também temos aqui, olha, a palavra chegou, né? Logo de cara, olha lá, nós temos a palavra chegou, também é um dígrafo, né? Filha, que mais? Colhidos, manhã, galinho, narizinho, olhos, besourinhos, baratinhos, baratinhas, abelhas, narizinho de novo, olhares, vocês viram? Olha, quadrilha, né? Essas palavras, né? Essas palavras, elas são dígrafos, né? Por quê? Olha, nós temos aqui o LH que forma um som liá, é um som só, né? Único som, duas letras com um único som, ó, li, nha, li, nho, né? Lho, olha lá, o nho, nho de novo, novo, liá, nha, ó, tá vendo? Eles formam um único som, são duas letras, LH, NH, CH, mas tem um único som, então é um dígrafo, tá? E aí, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um jogo, um jogo de stop. Então, vocês vão marcar, como a gente tá longe, né? Então, eu vou dar um tempo pra vocês, pra vocês preencherem o nome de animal com LH, alimento com LH e objeto com LH. O nome de animal com NH, alimento com NH e objeto com NH. E o nome de animal com CH, objeto e alimento com CH, ok? Pausem o vídeo e tentem preencher aí pra mim. Depois eu vou trazer algumas opções pra vocês também. Põe a sua cabeça pra funcionar, hein? Vamos ver quem vai conseguir preencher todos os espaços aí da tabela. Vai lá. Pronto, pessoal, conseguiram? Vamos ver se todos conseguiram, hein? Olha, então aqui um animal com LH, eu trouxe coelho. Alimento com LH, repolho. E objeto com LH, espelho. E vocês, conseguiram achar todas as três? Muito bem, então vamos pra próxima. NH. E aí, o que que vocês pensaram com NH? Olha lá, eu trouxe o animal com NH. Aranha, aranha. Um alimento, coxinha. Hum, que delícia. E um objeto, ninho. Certo? Então, todos com NH. Vocês conseguiram completar todos? Muito bem, vamos então pro CH. Um animal com CH, cachorro, mais conhecido, né? Alimento, chocolate. Maravilhoso. Chocolate. E um objeto, mochila. Certo, pessoal? Então, essa brincadeira, esse jogo do stop, vocês podem aproveitar, né? E fazer com alguém aí da sua casa. Pode chamar a mamãe, o papai pra brincar com você, ou alguém que fica com você durante o dia, né? A vovó, um primo, um tio, né? Você pode convidá-los a brincar com você. E aí, você pode até explicar pra eles o que é um dígrafo, né? O que são dígrafos. Pra vocês fazerem esse jogo, esse stop diferente, né? E aí, vocês vão ver quem consegue terminar primeiro. Daí, vocês podem pôr o tempo, né? Aquele que completar a linha do LH primeiro, grite stop, né? Aquele que completar a linha do LH primeiro, grite stop. E aí, vocês podem fazer até uma pontuação, né? Se vocês... Pode valer 10 pontos, se vocês não colocarem nomes repetidos. E 5 pontos, se for o mesmo nome. Dá pra vocês brincarem legal aí, tá bom? A gente, como a gente tá longe, fica mais difícil, né? Mas você aí em casa consegue. Certo? Vamos lá. Continuando aqui, então, o nosso próximo tópico, né? É encontro consonantal. Você imagina o que é encontro consonantal? Pensem aí. Nós já aprendemos o que é dígrafo. Nós já aprendemos o que são de tongos, né? E agora, nós vamos aprender o que é um encontro consonantal. Você consegue imaginar o que é um encontro consonantal? O encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes, tá? Então, são palavras que contêm duas ou mais consoantes juntas, sem intervenção da vogal. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, olha, a palavra juntas, olha. Nós temos duas consoantes aqui. E não tem nenhuma vogal aqui no meio, entre elas. Então, isso aqui é um encontro consonantal. Estão vendo? O que mais? Ó, aqui escreve intervenção. Olha lá. Não tem nenhuma vogal aqui no meio, entre o R e o V. Então, isso aqui é um encontro consonantal, ok? Então, o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. Livro, blusa, glória, pente. Então, vocês percebem que tem duas consoantes juntas em todas essas palavras, né? Olha lá. O V e o R. O B e o L. O G e o L. O N e o T. E entre essas duas consoantes, não existe nenhuma vogal. Então, isso é um encontro consonantal, tá bom? Então, agora nós vamos ler aqui essa poesia de Vinícius de Moraes, as borboletas, né? Olha que bonitinhas nossas borboletas se mexendo aí. Então, nós vamos ler, porque depois nós vamos completar essa poesia com as palavras que tem encontros consonantais, ok? Então, as borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Já conheciam esse poema de Vinícius de Moraes? Muito bem, então nós temos aqui várias palavras com o encontro consonantal, né? Começamos aqui por borboletas, olha lá. Brancas, o que mais? Pretas, brincam. Olha, brincam, tem dois encontros aqui, né? Borboletas de novo. Brancas de novo. Alegres. Brancas. Tá vendo? Nós temos vários encontros consonantais aqui nessa poesia, né? Nós temos também, ó, amarelinhas. Olha lá o dígrafo. Nós acabamos de aprender, né? Amarelinhas, bonitinhas. Temos dígrafos também, né? Então, aqui nós temos os encontros. E aí, aqui na atividade de vocês, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que observar o poema e completar o poema com as palavras que estão faltando. Vocês estão vendo que temos aí linhas, né? Que não estão, não tem nada escrito, porque você vai ter que completar com as palavras que tem encontro consonantal, tá bom? Aqui, olha, eu fiz uma correçãozinha, porque aqui não estava escrito o nome do autor do poema. Estava escrito o nome de um outro escritor, né? De poema também, uma outra escritora. Então, aqui, no caso, o nome do autor desse poema é Vinícius de Moraes, tá bom? Se no seu livro estiver escrito outro nome, você pode riscar e escrever Vinícius de Moraes embaixo, que é o nome do autor. Tudo bem? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês aqui essa página, para vocês completarem na sua atividade aí do seu livro. Você vai completar com as palavras que estão faltando, com os versos que estão faltando, tudo bem? Então, se você quiser pausar o vídeo nessa tela, para dar tempo de você observar qual é a palavra que está faltando, completar com calma, prestando bastante atenção, pode pausar, tá? Eu vou esperar um pouquinho, para nós realizarmos a atividade juntos, mas você já pode fazer aí, sozinho, ok? Então, vai lá. Pronto? Já completaram com os encontros consonantais, as palavras que têm encontros consonantais. Vamos fazer, então, juntos? Então, vamos lá. As borboletas. O primeiro verso qual é? A palavra brancas, né? Olha o encontro, então, que nós temos aqui, o encontro consonantal. B e o R. Nós também temos o N e o C aqui, né? Então, nós temos dois encontros aí. Então, brancas, azuis, amarelas e pretas, né? Mais uma palavra com o encontro aqui, né? Brincam na paz, as belas borboletas. Também temos encontro aqui nessa palavra, olha lá. Borboletas brancas são alegres e francas, né? Olha, estão aqui, alegres e francas. Também temos dois encontros na palavra francas, né? Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão. Certo, pessoal? Conseguiram completar? Muito bem. Então, nós já aprendemos o que são encontros, o que é encontro consonantal, o que são dígrafos, o que são ditongos, né? Isso tudo nos ajuda a escrever de forma correta, tá? Então, quando nós escutamos o som ch, ou o som de ya, ou o som de nha, a gente já sabe que é o quê? Um dígrafo. Então, a gente já consegue entender que esse som é formado por duas letras, né? Quando eu escuto a palavra francas, brancas, eu já sei que é o encontro consonantal. Então, também eu tenho duas consoantes juntas, né? Nessa palavra, eu já sei que vai ser formada por duas consoantes que não tem nenhuma vogal no meio, né? Um ditongo. Eu já sei que o ditongo são duas vogais. Por exemplo, sabão. Eu escuto o som das duas vogais. O a e o o, né? O que mais? É dia, ia. Eu escuto o som das duas vogais. Então, eu sei como escrever melhor esse tipo de palavra, tá? Quanto mais a gente aprende, mais fácil fica a nossa escrita e a nossa leitura também. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.